Fala galera, eu sou o Felipe Ribeiro, sou professor de guitarra e hoje eu vim apresentar pra vocês a escala menor de blues. Olha só, hein? E essa é a escala de blues, olha só. Se você não tem tempo pra estudar, escolhe só uma coisa, escolhe essa escala pra estudar. Essa escala é milagrosa e vai te dar um monte de possibilidades aí de solos de blues. Beleza? Valeu galera, um abraço! E aí